No Ambulatório de Saúde da Uefes, que fica no Centro Social Urbano, em Feira de Santana, são oferecidos atendimentos com o urologista toda quinta-feira. Seu Arismário tem 63 anos e é de Biritinga. Ele viajou 90 quilômetros para receber um atendimento nesta unidade. O câncer de próstata, cada vez mais, está aumentando e nós estamos vendo pessoas perdendo a própria vida por não se cuidar, por não se antecipar, de ir ao médico para ver essa situação. Ele conta que cuida da saúde sempre, mas que demorou em procurar atendimento com o urologista. Para a minha idade, realmente, eu já fico até um pouco constrangido, porque quando você chega a partir dos 40, a partir daí você já deve procurar um médico para que você faça todos os exames de rotina, para você ver como é que está o seu PSA e daí em diante o médico passar alguma medicação para que você realmente não consiga passar por um processo cirúrgico, porque quando o câncer é descoberto com antecedência, você realmente tem toda a possibilidade de que você não seja necessário fazer uma cirurgia. E para isso, realmente, a gente aconselha que as pessoas, o quanto antes, procuram um urologista porque a vida da gente é muito cara e é muito importante. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, estima-se que sejam diagnosticados 65 mil novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes por ano no Brasil. A campanha Novembro Azul é realizada no Brasil desde 2011, com o intuito de conscientizar os homens no cuidado com a saúde e tem um foco na prevenção do câncer de próstata, como explica o urologista e professor João Batista Serqueira. Muito importante porque é o mês em que as entidades ligadas à área da saúde, à sociedade brasileira de urologia, a nossa Universidade Estadual de Ferreira de Santana, centram as suas ações para chamar a atenção do homem da necessidade que ele faça a sua avaliação para que, dessa forma, nós possamos fazer diagnóstico de doenças urológicas, a exemplo do câncer de próstata, do câncer de pênis, que, diagnosticado de forma precoce, são perfeitamente curáveis. É importante destacar que o cuidado com a saúde deve ser durante o ano todo. A saúde é um grande patrimônio que nós temos. A saúde física e mental são os dois grandes patrimônios que nós temos. Portanto, devemos preservar essa saúde através de bons hábitos de vida, que incluem a prática do exercício físico, uma alimentação balanceada e equilibrada e evitar, por exemplo, o uso de drogas listas ou não listas e evitar a obesidade. Então, se nós tomamos um pouquinho de cuidado, vamos viver muito mais e vamos viver com muito mais qualidade de vida. Os homens têm cada vez mais procurado um exame que previne o câncer de próstata, mas ainda existe preconceito. Nós, homens, não estamos acostumados, primeiro, a ficar doentes, nós achamos que somos invunderáveis, não vamos ter problema. Segundo, o exame físico da próstata é feito através do TOC ou do exame endorretal, porque ao fazer o exame endorretal, nós palpamos a superfície voltada para o reto, a superfície periférica da próstata. E esse exame, portanto, alguns homens entendem como constrangedor e por isso muitos não buscam fazer. Eu diria que é uma questão eminente para o edicultural. Felizmente, graças a Deus, cada vez mais vemos homens aceitando fazer o exame, buscando o serviço de saúde e vencendo esse preconceito, que nada mais é do que questões de natureza cultural, que não desonra absolutamente ninguém que venha assim proceder. Portanto, vamos vencer preconceito, vamos cuidar da saúde nas formas primárias, secundárias e terciárias, para vivermos melhor e vivermos muito mais junto aos nossos familiares e amigos. Edmário teve Covid-19 e ficou internado na UTI. Em decorrência da doença, ele desenvolveu uma trombose intestinal. Por isso, foi encaminhado para o urologista. Isso aí é muito importante, já é o terceiro ano que eu faço, espero que Deus continue fazendo para cuidar melhor de minha saúde, para manter também a criação de meus filhos e o ensinamento, que o exemplo já vem da família, dos pais para o filho. Os estudantes de medicina da Uefes participam de um internato, em que realizam atendimentos urológicos supervisionados no CSU, uma fase importante para a formação. Tem sido muito bom, proveitoso para nós estudantes, porque tem permitido vivenciar as atividades práticas do internato, pôr em prática tudo o que foi aprendido durante o ciclo clínico, e também permite a gente elaborar melhor a aproximação de nós como estudantes e futuros médicos com a abordagem do paciente, principalmente esse paciente do sexo masculino, que é um pouco negligente e negligenciado quanto à sua saúde, a saúde do homem de modo geral. Assim como a mulher é educada a ter um contato direto com o seu médico e com sua própria saúde, acredito que o homem também tem que aprender a ter essa vivência contínua e compreender um pouco do seu corpo, as suas necessidades e o momento apropriado dele buscar um atendimento para buscar ajuda e evitar que no futuro existam problemas maiores, com sequelas maiores. E ele aproxima muito a gente da urologia e da saúde do homem, né? Então ele favorece com que a gente tenha vivência com o cuidado específico da saúde do homem e também incentive que esses homens, eles passem a buscar mais os sistemas de saúde, eles possam se cuidar, possam ter acesso também a diagnóstico precoce de suas doenças. Eu acredito que isso deve ser incentivado, né? Que os homens tomem propriedade, se responsabilizem por sua própria saúde e busquem atendimento mesmo. Sem tabus, sem nenhum tipo de preconceito em relação a isso. No futuro, teremos cada vez mais avanços tecnológicos na medicina, mas o doutor João reforça a relação entre o médico e o paciente. Que apesar de todo o avanço que nós vamos ter na tecnologia, com condições de fazer diagnósticos através de exames laboratoriais, condições de fazer terapia através de vacina, nada poderá mudar a relação médico-paciente, que é a relação de confiança, a consulta do paciente. O olhar o paciente, ouvir o paciente, sentir as suas queixas e necessidades, que muitas vezes não são queixas físicas, são queixas de natureza emocional. E a nós médicos, aos terapeutas, de uma forma geral, os médicos é uma classe terapêutica, cabe ouvir esse paciente para indicar a melhor alternativa do seu tratamento. Então, portanto, apesar de todo avanço, e vamos ter avanço significativo, nada substitui o olhar, nada substitui a afetividade, nada substitui a boa recepção daqueles que sofrem e precisam de um amparo físico e emocional por parte dos terapeutas. Obrigado.